O que? Você tá querendo sociedade no meu negócio, sem capital nenhum? Só que tem uma pequena diferença. Eu não quero sociedade. O que que você quer? Quero 50%. E te dou toda a cobertura. Olha aqui, tem muita gente boa querendo me dar proteção. Tá sabendo? Ele tá muito arrogante. Quando ele chegou aqui na boca, não era arrogante desse jeito, não. Ah, é, meu bem. Mas desde aí que tu é agamado em mim, não é verdade? Claro. Ajoelha, ajoelha. Não é nisso que tu é agamado, ô bicha louca. Vai, passa a mão, bicha. Tu sempre gostou disso. Olha aqui, seu viado merda. Tu nunca mais. Nunca mais. Mas nunca mais mesmo tu levanta a voz pra mim, tá ouvindo? Ai, ai, ai. É, ô Pedro, tem uma foto de um vagabundo aqui em cima. Bota pra fora. Pode ser. Tá limpo? Eu tô limpo. Então vai embora. Tô limpo. Cara, que você tá, meu. Obrigado, vagabundo. Tu já sacou o que que eu andei fazendo a noite toda, não sacou? Eu mandei pra morrer. Todo mundo que dá cobertura aqui na boca. Agora, quem manda aqui sou eu, entendeu? Olha aqui, ô cara. Eu já vi muita gente boa subir e cair. E olha, eu sempre fiquei na minha. E continuei. E sabe por quê? Eu sou inteligente. Esse cara tá fogando muito. Eu não conheço esse cara. Quem é ele? Se tu é mesmo inteligente, tu já deve ter sacado, né, Dinah? De que lado tu vai ficar? Eu nunca gostei de problemas. Vai ser do jeito que você quer. Até o dia em que você cair. Vai ser difícil. Olha aí. Veremos. E agora, pilote? Deixa eu trabalhar em paz, ô porra. Meninas, vamos faturar. Vamos faturar. Pessoal. Agora já sabe quem é o homem. Vê se tu fatura bastante hoje, hein, meu bem? Filho, tá? Filho, tá? Filho, tá? Filho, tá?